Você pra mim E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só prazer Sua parceira, meu bem E só morrer de prazer Quem é das antigas sabe essa, hein? Caso do acaso bem marcada Em cartas de taru Meu amor Esse amor de cartas claras Sobre a mesa É assim Signor do destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor Esse amor estava escrito Nas estrelas Esse aqui foi tema do casamento Da minha mãe com meu pai Da época do fofo e da fofo Isso é Laana Prado Raiz Eu falo em raiz Caso do acaso Bem marcada Em cartas de taru Meu amor Esse amor de cartas Isso é Laana Prado Isso é Laana Prado Raiz Eu falo em raiz Eu falo em raiz Obrigada Eu falo em raiz Eu falo em raiz Eu falo em raiz